Hoje é o meu primeiro dia aqui na capital moçambicana que se chama Maputo Eu vim aqui para gravar muitos vídeos para vocês, assim como em busca de novas oportunidades E também estar muito próximo da minha namorada, a Jéssica Então eu gostaria que você acompanhasse esse vídeo porque hoje eu vou sair aqui e vou dar um passeio aleatório E vou poder mostrar algumas coisas dessa cidade que é a maior cidade, ou melhor, a cidade mais desenvolvida de Moçambique Onde tem muitas edificações e eu gostaria que vocês pudessem ver essa outra parte de Moçambique Porque eu sei que vocês estão habituados em ver muita pobreza, muita mata, pessoas necessitadas Então aqui eu vou poder mostrar um bocadinho das coisas diferentes disso Porque eu sei que vocês também estão cansados de ver esse tipo de conteúdo Então houve necessidade também para procurar mostrar essa diversidade Então eu gostaria que você acompanhasse esse vídeo até o final Se não for inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like, isso é muito importante E deixe o seu comentário a dizer quais são os vídeos que você gostaria de ver aqui na capital moçambicana Agora eu vou descer e vamos dar um rolê aqui na capital moçambicana, tá bom? Fique aí acompanhando É só um bocadinho armaião nesse tipo de cidade, né? Hoje é o meu primeiro dia assim a circular aqui na cidade E eu já saí, já estou a passear sem medo de se perder Mas já acredito também que não vou me perder com o celular aqui, com o GPS Vamos tentar explorar no máximo essa bela cidade para poder mostrar para vocês, tá bom? Fique aí acompanhando esse vídeo e não se esquece, deixe um like aí para fortalecer a família africanidade, tá bom? Esta é a cidade de Maputo, cidade da Jacásia, a capital moçambicana E a maior cidade de Moçambique E também é a principal fonte financeira de Moçambique Faz fronteira com a vizinha África do Sul Que eu sei que vocês um dia desses gostariam muito de conhecer E quem sabe o canal africanidade um dia desses estará nesse país Que é a África do Sul A nossa vizinha aqui, né? De Maputo E pessoal, eu ainda estou a circular aqui, vou passear ainda mais E se encontrar coisas interessantes, vou registrar para vocês E eu sei que vocês vão gostar muito desse vídeo Então por favor, deixe o seu like para fortalecer a família africanidade, tá bom? E aí E aí E aí E aí E aí E como vocês conseguiram ver aí, aqui também na cidade de Maputo tem a Igreja Universal. E essa Igreja Universal é chamada de Senaco Maior. Vocês poderam ver aí na imagem que é um lugar muito bonito e eu vou passar mais algumas imagens que eu poderia registrar dessa Igreja Universal para vocês, tá bom? A Igreja Universal A Igreja Universal Hoje eu faço esse vídeo só para poder mostrar uma parte de Moçambique. Porque vocês estão muito habituados em conhecer aquele Moçambique de árvores, de leões, de pobreza. Então hoje eu trago esse vídeo só para tirar o que alguns têm na mente de pensar que a África só tem leões, a África só tem árvores, a África só tem casas de paiotas. Então hoje eu vou te mostrar algo meio diferente e eu acredito que com isso, com esse vídeo, vocês poderão ter uma visão diferente de África ou melhor, de Moçambique. E esse lugar onde a gente está neste momento é o Conselho Municipal da cidade de Maputo. É um lugar, posso dizer assim, além de ser o Conselho Municipal, é um lugar turístico. Porque todo mundo quando chega na cidade de Maputo deve fazer uma foto neste lugar. Realmente é um lugar muito bonito e eu vou poder fazer mais imagens desse lugar aqui para vocês, tá bom? E essa que vocês conseguem ver aqui na minha atrás é a Catedral de Maputo. Um lugar muito bonito que também as pessoas que vêm visitar essa cidade aproveitam e fazem foto desse lugar para poderem postar no vosso Instagram, assim como no Facebook. Mas eu também vou fazer uma minha foto para poder postar no Instagram do canal Africanidade. Eu espero da sua curtida, tá bom? Eu vou fazer mais imagens desse lugar para vocês poderem ver a beleza desse lugar, tá bom? Eu vou fazer mais imagens desse lugar. Opa, me desculpa por interromper esse vídeo, mas eu vim deixar aqui uma informação muito importante para você que acompanha o canal Africanidade. Dizer que o canal Africanidade já está com camiseta disponível aqui no canal e você pode ter acesso a uma delas. E você que acompanha o canal Africanidade do Brasil, eu deixarei um link aí na descrição, assim como nos comentários lá fixados, para você entrar em contato e adquirir a sua camiseta, tá bom? E para o pessoal que acompanha o canal Africanidade de Moçambique, também pode entrar em contato com o meu WhatsApp que estará na descrição, assim como lá nos comentários fixados. E para você que não gostaria de adquirir a camiseta e gostaria de adquirir o logo para estampar aí na sua cidade, ou melhor, estampar na tua blusa favorita, não tem problema. Você pode também adquirir o logo do canal Africanidade. Lembrando que o logo não é só esse, tem vários logos, você pode me chamar no WhatsApp para eu te enviar para você poder ver e escolher um deles, tá bom? Então, após estampar a sua camiseta, tira uma foto e me marque lá no Instagram, tá bom? Vai ser muito, muito interessante. Então, fica aí, assistindo esse seu vídeo, tá bom? E é nesse lugar muito bonito, ou melhor, com essa estátua que está aqui atrás, do primeiro presidente de Moçambique, que a gente vai finalizar esse vídeo. Dizer, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, eu estou aqui na cidade de Maputo, deixa aí sugestões de vídeos que vocês gostariam de ver nessa cidade. Lembrando que essa é a maior cidade de Moçambique, então existem muitas coisas que vocês gostariam de conhecer, que aqui existem, que na cidade de Kelimani não existem. Então, deixem aí nos seus comentários e muito obrigado, eu pude conhecer muito lugar dessa cidade com este vídeo e eu tenho o prazer de compartilhar com você. Então, muito obrigado por tudo, deixem o vosso like, se inscrevam no canal caso ainda não for inscrito e nos vimos no próximo vídeo. Tchau, tchau, eu sou Carlton Pedro, falo diretamente de Moçambique em África. Beijos, até o próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau.